Música Alô amigos da Best Swimmers, esse é o Best Camp, falamos diretamente do Century Link, dessa vez do lado de fora Vimos aqui mostrar aonde é a sede do Olympic Trials dos Estados Unidos ao final deste dia O quinto dia, faltando ainda três, dia de muita emoção Dia que nós abrimos com uma surpresa total, a prova dos 200 metros, nada do peito e a vitória do Scott Welch Foi uma coisa espetacular, nadou para 2-0-9-0-1, ele com um final de prova fantástico, passou o Kirk Burkle Que acabou em segundo com 2-9-9-7, essa foi a primeira prova do programa e uma prova de muita surpresa Scott Welch, ninguém esperava, eu, essa eu tenho que conhecer, até eu me surpreendi, não esperava jamais por essa com a surpresa Na prova seguinte, o 100 metros de Estado Livre, essa não foi surpresa não Nathan Eder, quarto tempo do mundo, 48-10, e olha todo mundo com 48 Cullen Jones na raia, número 1, fez 48-46, pouco fraco esse 100 livros americano, hein? Há 24 anos, o Matt Diondi ganhou o Olympic Trials americano com 48-42, ele que fez a premiação, tiraria segundo hoje O representante americano não está bom não, hein? Mas é certo, falta Michael Phelps, falta Ryan Lott e Olimpíada, 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 Olimpíada Olimpíada, Olimpíada O Jason Lisak, que não ia entrar na final, entrou porque o Ryan Lott saiu da final de 100 níveis Jason Lisak ficou sexto, vai à Olimpíada, o Jason Lisak, mais uma Olimpíada do veterano Ele, que foi a peça fundamental no 4 por 100 níveis de Beijing, vai estar agora de volta em Londres Depois nós tivemos ainda a final dos 200 metros nado borboleta, uma final com um pouco de surpresa para alguns, mas nem tanto para outros. Camille Adams é a segunda nadadora da Universidade Texas A&M que faz a vitória, 2-5-33. E segundo, Caitlin Hershey, a mesma nadadora que foi sucesso nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 e foi olímpica nessa prova, finalista olímpica em 2008 em Beijing. Nas semifinais de hoje, nós tivemos a prova dos 200 metros nado do peito, a Rebecca Soni classificou com o primeiro tempo, 2-21-45, o primeiro tempo amanhã, todo mundo sabe que ela é o primeiro tempo. A nossa famosa Amanda Beer, quinto lugar, olha, não sentindo muito não, acho que a Amanda Beer vai ficar um pouco de fora, ela que é a veterana da história desde 1996 no time olímpico, dessa vez ficou um pouco complicado. Complicada a situação da Natalie Coughlin, cascou com o sétimo tempo para o sem-livre, o final de prova da Natalie Coughlin, por enquanto, eu não boto minhas fichas não, mas são 6 vagas, quem sabe ela pega uma das vagas para o sem-livre na Olimpíada. E tivemos uns 200 medley, 200 medley em Ryan Lott e Michael Phelps, os dois soltaram no final, 1-55, 1-56 e olha aqui ó, um detalhe muito interessante, soltando nadando para o 1-55, soltando nadando para o 1-56, essa prova amanhã vai ferver. Agora, sabe o que é o problema de quando você nada com o Ryan Lott e Michael Phelps na mesma série? Sabe o que aconteceu? Os dois dispararam, os outros 6 não passaram para a final, ou seja, 6 primeiros colocados da outra série, da série seguinte, onde o Conor Ryan ganhou a série, foi que passaram a final. É a desvantagem de nadar contra o Michael Phelps e o Ryan Lott, você perde um pouco da referência, eles estão tão à frente do mundo todo e a gente perde a referência. Tudo isso em nome da Speedo, nós falamos aqui diretamente do Centro Lincoln Mahat, a gente volta amanhã, até lá! Tchau!